Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa quarta reunião pública ordinária da diretoria, temos o quórum completo de cinco diretores, portanto, está a deliberar. Temos para aprovar... Hein? Está sem som? Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa quarta reunião pública ordinária da diretoria, temos o quórum completo de cinco diretores, portanto, a ato é deliberar. Temos para aprovar a terceira ata da terceira, a ata da terceira reunião pública ordinária da diretoria. Indagro dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da terceira reunião pública ordinária da diretoria. Solicito então que o secretário anuncie a sequência para deliberar os itens e já chame o primeiro. Bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que foi destacado do bloco o item de número 25, a pedido do diretor relator. A nova ordem que foi aprovada pelo diretor geral é a seguinte. Primeiramente, serão deliberados os itens que compõem o bloco, quais sejam itens de 14 a 33, excepcionado o item 25 que foi destacado. Na sequência, item 1, 2, 3, 10, 13, 6, 7, 4 e 8. Submeto a deliberação da diretoria e o processo do bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as respectivas minutos de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Dago dos presentes tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto a votação. O bloco compreendido dos itens 14 a 33, exceto o 25 que foi destacado. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.